Aí rapaziada, dá uma ligada, dá uma ligada na qualidade do vídeo, vê se não melhorou pra caramba, mano. Agora eu tô usando ele espelhadinho, tá bem mais bonitinho, cara. Eu tô com algumas desvantagens de jogar assim, mas a qualidade vai ficar bem melhor, não tem jeito. Tá muito fraquinho, rapaziada, vamos melhorar aí, hein. Ó o cara lá em cima, marcando de sniper, achando que vai me acertar um tiro. Eu achando que eu vou acertar um tiro nele com essa merda aqui, essa porcaria de arma. Deixa eu achar uma sniper pra tu ver se eu não te arranco daí de cima. Deixa eu pegar esse aqui da frente, rapaziada. Eu tô com uma leve desvantagem, galera, por causa do áudio, o áudio tá levemente atrasado. Qualquer coisa eu vou ajeitar na edição aí, porque o iPad tá transmitindo pro PC e eu tô gravando do PC, aí fica um pouco de delay no áudio, um pouquinho. E o áudio parece que tá mais baixo também, então tá me deixando meio confuso, cara. Não tá igual eu escutar direto dele, que fica bem melhor. Mas, em prol da qualidade, né, a qualidade muito superior, eu vou gravar assim mesmo, cara. Fica bem melhor o vídeo. Em geral, se inscrevendo no canal aí, ô maluco aqui, ó. Nossa, mano, não acerta. A bala espalha muito, cara, espalha muito. Isso que tá foda no jogo. Rapaziada, o canal tem crescido pra caramba de ontem pra hoje. Acho que foi uns mil inscritos, cara. Sem sacanagem, eu não sei se foi bug do YouTube, não sei o que que rolou. Então, se tu puder ajudar aí compartilhando, mandando pro teu amigo aí que joga um code, porque aqui a gente estupra. Opa, falei a palavra proibida. Vou botar até uma ediçãozinha aí. Porque tá ligado como é que é o YouTube, né? E vou começar a trazer também o multiplayer, agora que eu tô conseguindo gravar numa qualidade melhor. Que eu não tava querendo trazer, cara, o multiplayer, porque a qualidade tava muito ruim, cara. Gravar direto do iPad, a qualidade não fica boa, então é melhor espelhar. E eu não tava conseguindo espelhar 60 FPS, cara. E agora eu consegui. Ui! Caralho! E aí eu não tava conseguindo espelhar 60. Não sei qual é o problema. Aí achei um vídeo de um indiano ensinando a espelhar o iPad. Porra, aí eu consegui. Eu falei, caralho, é agora. É agora que eu mudo de vida. Aí eu vou trazer o multiplayer também, que vocês sempre pedem aí. E se a galera apoia ela no multiplayer, a gente faz rumão lendário lá também. E compartilha o vídeo com as amigas, hein? Tem alguém aqui, cara. Não sei se tá em cima. Eu tô um pouco confuso com esse áudio, cara. O áudio não tá igualzinho antes. Quer dizer, tá bem diferente, na verdade. Reloading. Reloading. Covering. Show de bola, mano. Eu... Eu tava postando os vídeos do COD assim sem... Sem nenhuma expectativa, cara. E aí eu fiz aquele vídeo lá do Alcatraz. A galera falou, pô, curti. É... Cheguei no canal pelo COD. Aí eu animei de continuar gravando. Porque eu tava postando pro postar, cara. Porque, tipo... É... Hoje é o jogo que eu mais tô me divertindo, mano. É o Battle Royale aqui do Alcatraz. Mais do que o PUBG Mobile. Mais do que o PUBG Mobile Lite. É onde eu mais tô me divertindo jogar, cara. E aí, tem uma galera pra assistir, porra. Anima demais. Be advised, further collapse expected. Reloading to safe zone. Tem alguém subindo aqui. Caraca, eu nunca uso essas habilidades, cara. Já repararam? Eu sempre esqueço de usar as habilidades. Nesse mapa aqui. Às vezes eu morro de bobeira, cara. Podendo usar a habilidade pra fugir, acabo morrendo. Nossa, filho. Falcão na espera. E o cara acho que não é bot, cara. Nossa senhora. Hum. Pulou pra morrer, otário. Trouxa. 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 Vai tá off, hein. CIDREP. CIRCLE. E aí, cara. Caraca, vai. É pra segurança. Um pouquinho mais. É pra segurança. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Que mentira A qualidade vai ficar muito linda Muito melhor E ainda consigo ter uma jogabilidade boa Sem precisar usar a placa de captura Não precisa Fica muito bom Pra quem aí quer gravar Quer fazer as paradas As vezes tem um celularzinho só Nem precisa de placa de captura Porque a placa de captura Ela grava o jogo numa qualidade muito alta Muito alta Só que o Youtube, ele não renderiza essa qualidade toda Que grava, tá ligado Você perde qualidade quando você upa o vídeo Então nem precisa As vezes tu comprar uma placa Pegar uma arma e matar esse cara que tá aqui na minha frente Nem precisa Bora seu saco de cocô Saco de cocô Se esconde não, saco de cocô Saco de cocô, saco de cocô Caraca seu lixo Jogando com essa lança-granada aí Vai tá off Lança-granada é meu saco Essa arma é um anti-jogo É lança-granada Lança-granada e lança-chama Duas armas de mongoloide Vou trolar Ai caralho Odeio jogar com isso aqui, cara Odeio, odeio 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 quando o nego joga contra mim com isso aqui também, mano Mas como eu não achei a aniquiladora, né Olha o pai tá off aí de novo Ai, o pai tá off, tá caindo pra morrer direto Meu pai tá off, galera Esse cara tá com zero de life Só queria a aniquiladora, cara Pra gente poder fechar esse final aqui, hein Com chave de ouro Eu sei que é o que vocês mais curtem Será que vai lá essa porra? Ô, demora Vou zoar esse cara aqui dentro, mano Vou gastar, vou gastar Ah, e não usei a habilidade de novo Eu esqueço, cara Não adianta, não adianta O maluco corre, hein Perdeu colete Vou matar não, vou matar não Olha o outro chegando ali no drop Deixa eu pegar pra cá Pulou Deixa eu recarregar aqui Não precisa ter pressa, galera Já tá no final Vai relaxando Vai devagarzinho Vai no sapato Porque aí é GG Tá aqui dentro Tem dois Tem dois Um só Porra, vem a aniquiladora Só pra fechar Só pra fechar Ai, não veio, cara Caralho, como que eu queria a aniquiladora Pô, o cara que tava no drop Ele sumiu Que eu nem vi, mano E aí, mano Só um tequinho 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 Aí o cara me mata Aí eu quero ver Olha o pai tá off Caindo de novo Tava nas minhas costas aqui, mano O pai tá off Só morre, mano Deixa o cara comigo Deixa o cara comigo Ah, lá vai Os fomes de kill, velho Ah, porra Queria trolar O cara com essa arma De mongoloide aqui Arma de retardado Isso aqui é arma De retardado, rapaziada Qual é? Deixa aquele like Se inscreve no canal E compartilha aí É vídeo de código Todo dia Às 18 horas Vou trazer multiplayer também Falou? Então Deixa lá Gostita E se inscreve Compartilha pra um amigo teu, porra Aquele teu amigo vacilão Que só cai morrendo Que não consegue nem subir Uns pontinhos Sendo que é fácil pra caramba Manda ele entrar no canal aí Que ele vai Aprender as táticas do mestre Tamo junto Aprender as táticas do mestre Obrigado.